Bom, galera, eu vou contar um pouquinho como é que foi minha rotina hoje de manhã antes de sair pra treinar. Eu tomei aquele cafezinho com leite que eu tanto amo, acordei um pouquinho enjoada, aquele enjoo matinal de gravidez, sabe? E como hoje teve treino de corrida, eu fui fazer um pré-treino, já que não dá pra sair de jejum. O escolhido foi essa bolachinha de arroz e passei uma geleia de frutas vermelhas que ficou uma delícia. É um tipo de pré-treino que eu recomendo, porque ele é saudável e nutritivo, e não deixa você pesada, te dá aquela sensação de saciedade. Fica uma delícia mesmo. E logo fui escolher minha roupa pra sair pra correr, e as peças que eu escolhi são peças que são confortáveis pra mim, já que eu tenho peças que não estão me servindo mais. O meu tênis escolhido foi o lindo Pegasus 36, o meu tênis querido, que tem o conforto na medida certa. É um tênis assim que eu adoro. E fui dar um talentinho na minha pele, né? Fui passar um hidratante que tem vitamina C, tem proteção solar, porque eu não quero ficar com aquelas manchinhas na minha pele, né? Ninguém quer ficar. Então, dei aquela hidratada e dei uma ajeitadinha no meu cabelo, porque a corredora aqui tem que correr bonita e com estilo. Coloquei a minha viseira pra ajudar na proteção solar, porque aqui o sol tava pegando. Mesmo estando frio, o sol tava bem animado. Eu saindo pra treinar, não parecia com a minha cara de sono, mas eu estava super animada. O meu treino, infelizmente, não foi conforme a planilha. Fazia um tempo que eu não corria na rua, então pra mim foi bem puxado, eu respeitei o limite do meu corpo. Mas o importante é que eu consegui entregar um treino de uma forma confortável pra mim, né? Foi um treino gostoso e fiquei feliz por ter conseguido correr na rua. E claro, né? Terminei exausta, cansada e logo fui pra casa pra poder preparar aquele pós-treino maravilhoso. Olha que lindo meu pós-treino. Uma delícia de pós-treino. Eu tomei um cappuccino que eu estava morrendo de vontade de tomar. É isso, galera. Essa foi a minha manhã.